o olá pessoal oi pessoal hoje tô aqui para gravar um vídeo de não sei o papers great please é acabei de treinar mas já esqueci encontre a palavra é é riscadinho no chico é tipo um caça-palavras isso caça-palavras complete a palavra com o verbo não sei nem o que que é isso não vou nem se intrometer mas o unicórnio com certeza não é um verbo né o que que é isso então ganhamos a granice pega onde o granice primeiro objetivo completo é então vamos é não tem dinheiro suficiente então não vamos é não vai dar para melhorar nada ainda vamos direto vamos passar para a próxima fase então a lua orbita o sol a terra ou nenhum não sei a terra né a lua é o satélite natural da terra eu não sabia viu tá aprendendo junto vamos ver qual eu sei ler só um pouquinho em inglês porque o nome correto o nome correto das partes da árvore foi e tronco acertou miserável ela está fazendo e as primeiras células foram provavelmente sozinha eu nem queria muito acho que não sei mas que tá errado você né então mais uma graninha Ganinha Vamos pra medo Olhar a escolinha Viu? Sem rimar Mais uma ganinha Tá certo, Canadá Tá certo, barquinho Frutus Desenho, transporte Via água Tá certo? Tá certo Que boia Um barquinho Um barquinho Um barquinho boia Então acertou The shape of the yurt is flat Verdadeiro ou falso? É falso, né? A terra não é plana É mesmo É que eu não sei nem inglês Graninha Temos graninha Bastante graninha Graninha Vamos melhorar isso Vai dar pra melhorar agora? Melhorou O escolinho ficou mais grande Mas tá Eu vou dar um chapéuzinho Pra alguém Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se eu tenho dinheirinho Pra dar Um chapéuzinho Então vamos ver Se eu tenho dinheirinho Pra dar pra alguém Eu acho que eu não vou dar O cara tá brabo Então eu não vou dar Tem só 80 É, dá pra comprar Toquinha Esse chapéuzinho bonito E o Qual o nome do negócio Só de um Pra colocar só De um olho? É Óculos Monóculos Acabou de inventar Essa palavra Pode ser que sim Eu tinha uma ideia Eu vou juntar Algumas graninhas Cada vez E só pros meninos Vou dar só Esse chapéuzinho Pros meninos Eu vou dar Esse chapéuzinho De natal Pros meninos Eu vou dar Um desses E tem Epic Rádio E Comum A bênção de macaco Acho que eu vou dar O capacete De Prestei De cabelo Verde Ó Já Deu Um chapéuzinho Na Diminar A Pareia E Essa Aqui Ela Ela Tá Baba Depois Eu dou Pra ela Ela Não Tá Gostando Muito Dessas Opções Ela Quer Algo Chique Não Não Vou Dar Vou Dar Um Comum Pra ti Que eu Não quero Gostar De Dinheirinho Quero Ficar Pelo Menos Com De Dinheirinho É Vamos Dar Tudo Já Tô Com Festa Não Não Épico Não Ela Não Quer Ela Tá Chateada Ela Tá Baba Não É Chateada Se ela Tivesse Chateada Ela É Tare Tite Só os meninos Que tão Assim Que nem As meninas Então Agora Vamos Pra Escola Né Vamos Lá Fazer Mais Uma Matéria E Também Essa Escola Tá Uma Foda Que É Mas Não Tem Dinheiro Pra Melhor Ainda Tem Que Esperar Acabei Tudo E o Professor Vai Ganhar Presente Eu Vou Pegar Uma Eu Vou Pegar Uma Outra Vai ser Professor Agora Sim Eu Peguei Essa Daí Que é Mais Bonita Do Que a Outra Eu Só Tive Que Assistir Para Pagar Vamos Responder Complete Com Número Certo Tá Certo 5 Mais 4 É 9 Então Tá Correto 1 2 3 4 5 6 6 6 6 22 Quartos Do Círculo Tá Certo Né Acho Que Tá Acho Que Acertou Acertou Vamos Dar Mais Pra Ele Acertou Acertou Miserável Encontre O X Olha Errado Não Tá Né Mas Não Foi Essa Questão Vamos Dar F Que Ele Quis Bancar O Engraçadinho Ela Ela Quis Bancar Engraçadinho Vamos Dar F Não É O X De Cima Não Eu Tive Que Fazer Um Cálculo Vou Fazer Legal Acerte Bonito Rosa Agora Azul Legal E agora Rosa Eita Passou um pouco Bonito Rosa Rosa Vai Rosa Vamos ver se vai dar certo Gente O legal Quando eu falo legal É o azul Quando eu falo bonito É o rosa Vamos ver se vai conseguir Bonito 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 Rosa Agora azul Legal 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 Bonito Bonito Vamos ver se vai funcionar Bonito Vai funcionar Deu certo Era para sair mais Rosa Bonito Agora é rosa Bonito 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 De azul Legal E mais rosa Bonito Bonito Mais um pouquinho Se gostou Dá like E se inscreve no canal Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal